Um pouquinho da história de Bento da Conceição. Quem foi esse grande homem? Bento da Conceição nasceu na localidade do Rio do Meio, município de Camboriú, Santa Catarina, no dia 19 de fevereiro de 1935. Filho de Gregório José Pedro e Ana Pretolina da Conceição, família modesta de pais religiosos e trabalhadores. Dois anos após o seu nascimento, seu pai foi picado por uma cobra e veio a falecer. Ana da Conceição ficou viúva, com nove filhos, e Bento era o mais novo da família. A dona Ana, mãe de Bento, era parteira e muito pobre. Quando foi registrado seu filho, Bento, no cartório, não colocaram o sobrenome do falecido pai, e sim o sobrenome da mãe, Conceição. Em vez de ser Bento Pedro, ficou Bento da Conceição. Ainda muito pequeno, teve meningite. Nessa época, muitas crianças morriam por causa dessa triste doença. Sua mãe o levou ao padre Paulo. Esse padre possuía um carisma de santidade muito grande. Com graças e bênçãos desse sacerdote, Bento ficou curado. Foram momentos difíceis na sua vida, com doenças e muita pobreza. Já com 14 anos de idade, ele saiu de casa em busca de trabalho. Seu sonho era ser um padre ou um cantor de música sertaneja. Em 1957, ao sair do exército, foi convidado para trabalhar como radialista. Nessa ocasião, destacou-se como cantor e acordeonista. Além do programa de rádio, tinha também um conjunto. Em 1960, com 25 anos de idade, casou-se com a senhora Ladí Iris da Conceição. E tiveram dez filhos. Por ser sempre muito devolto de João Batista Reus e Nossa Senhora Aparecida, cada filho que nascia, Bento com sua família, iam a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, no santuário do padre João Batista Reus, em Aparecida do Norte, São Paulo, para agradecer o presente que Deus lhe mandara. A sua conversão aconteceu em 1972. Bento e seu conjunto iam tocar numa casa de tolerância. Os músicos já tinham entrado no salão, mas Bento ficou na porta. Ele foi impedido por uma voz que o chamou. E já pela terceira vez, a voz veio com muita autoridade. Bento, venha aqui. Levado por uma força misteriosa a uns 50 metros daquele lugar, e de joelhos diante de um profundo poço, suplicou pedindo perdão a Deus, pois eles se apresentariam naquela casa de pecados. Então olhou para o lado direito e viu uma luz que vinha do céu. E de dentro dela, Jesus falava. Quando olhou para o lado esquerdo, viu o demônio, querendo arrastado para dentro de um buraco negro. Nesse momento, gritou. Não me abandone, Senhor Jesus. Não me deixe morrer nessa escuridão. Nesse momento, desceu do céu uma chuva sobre sua cabeça, em forma de vento. Então viu um mundo diferente. Parecia estar suspenso do chão. Do seu lado direito, ouviu Jesus dizendo, Filho, quero que largue tudo o que vens fazendo e vá pregar o evangelho. Nesse momento, Bento disse a Jesus, Como farei isso, Senhor, se nem a Bíblia eu entendo? Por que o Senhor não dá isso aos padres e bispos? É eles que são os conhecedores de tudo isso que o Senhor está me dizendo. Eu só sei cantar e tocar. Novamente olhou para o lado esquerdo, e apavorado gritou bem alto, pedindo socorro, porque viu uma escuridão que ia para o centro da terra, e viu uma grande quantidade de almas perdidas que queriam arrastá-lo também para que ele buraco, que era o começo do inferno. E viu uma quantidade imensa de almas que caíam no inferno todo dia. O pecado que mais levava para o inferno era o pecado da carne. O homem que trai a sua esposa, ou vice-versa. Bento sempre insistiu dizendo em suas palestras, O homem que trai a sua esposa, ou esposa que engana o marido, esse pecado é mortal, se não vier a se arrepender enquanto ainda é tempo. Isso ele viu com seus próprios olhos, milhares de almas indo para o inferno por causa desse pecado. Nesse momento, dei uma água do céu, uma água invisível, para os nossos olhos. Uma sentiu no seu corpo que essa água entrou no centro de sua cabeça, e foi lavando tudo de dentro para fora. Bento perguntou qual a igreja que ele deveria seguir, E Jesus lhe respondeu, A igreja de Pedro, que é a única e verdadeira, e nunca vire as costas para ela. Meu filho, a tua cruz vai ser pesada, e tu vai ser muito calunhado e desprezado, mas eu sempre estarei contigo. E Bento disse sim a Jesus, até o último dia de sua vida. Bento começa a desprender-se das coisas do mundo. Bento, então, passou a obedecer a Jesus. Tudo que Jesus lhe pedia, ele fazia. Largou a música depois de ter gravado três LPs. Esse era o seu maior sonho, ser cantor. Ficou somente com o programa de rádio, para poder falar em Deus, até chegar ao ponto de não mais suportar. Pois o diretor da rádio o perseguia dizendo, Esse programa, disse um nome feio, Nesse programa você só fala em Deus. Teu programa está um nojo. Não suportando mais tanta perseguição, pediu sua demissão. Com certeza teria seus direitos ganhos com o acerto dos mais de 25 anos na rádio. Mas tudo o que Bento fazia, era com a permissão de Jesus. E nesse dia Jesus lhe disse, Meu filho, perdoe. Eu quero que você perdoe. E Bento perdoou. O sofrimento com as doenças. Bento passou por muitas provações e sofrimentos. Muitas doenças, como um tumor maligno na língua, que os médicos já haviam desenganado, dizendo que pela medicina não se podia fazer nada, nem operar. Mas Jesus logo o curou. A última doença, a depressão, foi a pior de todas. Ficou sete meses sem dormir, a ponto de ir à loucura. Sentia várias vezes que bichos de vareja caíam de seu nariz e de sua boca. Isso era na sua imaginação, porque estava chegando ao estado de loucura. Tudo isso que passou, todo esse sofrimento, foi para testá-lo. Para ver até que ponto ele chegaria, ou se desistiria da provação. Mesmo assim fazia caridade, ajudando os pobres e doentes. Pois recebeu o dom da cura. E milhares de pessoas foram e estão sendo curadas, milagrosamente e com a imposição de suas mãos. E as orações, certa vez em Joiville, Santa Catarina, foi falar ao bispo, mas foi uma grande decepção e tristeza, pois nem a absolvição dos seus pecados o bispo lhe concedeu. Passando algum tempo, Deus mandou o Sr. Bento morar em Itacoaras e construir uma igreja. Então Bento foi morar em Itacoaras juntamente com seus filhos. Em Joiville estavam todos empregados, mas a pedido de Jesus, abandonaram os seus empregos e seguiram o seu pai. Chegando em Itacoaras sem emprego e o Sr. Bento sem salário e sem aposentadoria, começaram a pedir ajuda para a comunidade e amigos para construir a igreja. Com muito esforço e sacrifício, conseguiram construir a igreja de São Pedro. O carro que tinha era uma caravã. Depois de terminar a construção da igreja, fundiu o motor e ficou imprestável. Quando a igreja ficou pronta, veio o paroco e disse, Sr. Bento terá que escolher ou as mensagens ou a capela. Bento, mais uma vez, é incompreendido e sofreu muito com isso. Em 1992, recebe a assinatura divina. Estando em oração debaixo de um pequeno pé de árvore, começa a conversar com Deus. Senhor, por que poucos acreditam que é o Senhor que fala comigo nessas mensagens? Nesse instante, uma folhinha do pé de árvore começou a girar na sua frente, indicando as letras já prontas. Então as cortou e formou a palavra Deus, que é a assinatura de Deus. Está em todos os livros a palavra viva de Deus. Em 1994, começou a receber mensagens diárias até o dia 25 de março de 2017. Mensagem que teve como título, Não duvidem de minha segunda volta. Deus usou o braço do Senhor Bento da Conceição para escrever quase 5 mil mensagens, contidas em mais de 20 volumes, com o título, A Palavra Viva de Deus. No dia 5 de janeiro de 2001, os anjos estampam a Sagrada Face de Jesus, assim selando os volumes A Palavra Viva de Deus, e para mostrar que o santo sudar é verdadeiro. Esse fenômeno foi comprovado por um especialista, o doutor José Humberto Cardoso Rezende, presidente da Associação do Santo Sudário de Jesus. Assim está escrito na Sagrada Escritura, Mateus 12, 33, Pelos frutos é que se conhece a árvore. Muitos de nós pensamos e chegamos a pensar que o seu bento não iria passar pela morte. Mas como pensar isso se o próprio Cristo Jesus passou pela morte? Como pensar que um grande homem não possa sofrer tanto como o profeta Pedro II, sendo que os maiores santos foram os que mais sofreram? A prova de sua santidade é o sofrimento que passou e, acima de tudo, o legado que lhe deixou. Um grupo gigantesco de pessoas que seguem a Cristo, que seguem os ensinamentos do Cristo, que seguem o livro A Palavra Viva de Deus. Bento faleceu no dia 27 de abril, às seis horas da manhã. Deixou nove filhos, muitos netos e bisnetos, uma família numerosa, todos seguidores da Palavra Viva de Deus, da Igreja Católica Conservadora, todos firmes na fé por causa desse grande homem, Bento da Conceição. Bento partiu, está junto de Jesus, mas a obra vai seguir firme e forte com os seus filhos, que sempre ao lado do Pai lutaram para que essa obra fosse o que é hoje, uma obra de grande valor aos olhos de Deus. Bento da Conceição foi um grande homem e deixa um grande exemplo de santidade para todos que querem estar um dia na presença de Deus. Nosso carinho, o nosso respeito e a nossa saudade a esse grande homem que se chamou Bento da Conceição, chamado por Jesus de fiel amigo. Eu te dei força e te dei coragem E dei meu nome e a minha imagem Aqui não falta a minha substância E nem amor desde a tua infância Postei comigo ou fiel profeta Então teu nome já está escrito Uma imagem viva aqui na terra Te chamas Bento, seguidor de Cristo Uma imagem viva aqui na terra Te chamas Bento, seguidor de Cristo Um hino canta sem nome de Deus Agora junto tens a minha paz Fiel amigo, hoje és todo Deus Primeiro aluno da primeira classe O hino canta sem nome de Deus Agora junto tens a minha paz Fiel amigo, hoje és todo Deus Primeiro aluno da primeira classe Vocês estão nos assistindo? No Brasil, outros países Vocês têm notado que a hora é esta Está se aproximando? Está no livro, gente Se eu escrevi Que antes da vinda de Jesus Iam morrer milhões de pessoas Então vocês estão vendo Que a terceira guerra teria E Jesus não vai deixar como está Padre, abandonaram a igreja católica O rumo dela, eles querem mudar Que o respeito pela santa hoste Não tem mais Os filhos não estão respeitando mais seus pais Isso nunca deviam ter entrado dentro da igreja Então, para nós não tem padre Porque nós trabalhamos diretamente isso para Deus Mas para fazer show por aí Os padres estão usando e abusando Da bondade de Deus Quem não respeita o Santíssimo Sacramento Não tem mais Jesus consigo Quem não obedece a Mãe de Deus Também ela não mais te ouve Quem não estiver por São José É porque não gosta de ajudar Muito obrigado Tira atenção Com a permissão de Deus Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Fim do Espírito Santo